Hoje em dia você aprende que eu sou queima, você fica exposto por muito tempo E aprende que não importa o quanto você se importa Algumas pessoas simplesmente não se importam Aceita que não importa o quanto boa seja uma pessoa Ela vai ferir de vez em quando E você precisa perdoar por isso Aprende que falar pode confiar em todas as emocionais Descobre que se leva muitos anos para não estar com confiança E apenas segundos para destruir E que você pode fazer coisas em um instante Das quais se arrependerá pelo resto da vida Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer E mesmo em longa distância Percebe que seu melhor amigo e você Podem fazer qualquer coisa Ou nada E terem bons momentos juntos Que as pessoas com quem você mais se importa na vida São tomadas muito depressa de você Por isso Sempre devemos deixar as pessoas que aguardam com palavras harmonosas Pode ser a última vez que as vejamos Aprende que os ambientes e as circunstâncias Tem influências tem influências sobre nós Mas nós somos responsáveis por nós mesmos E começa a aprender que não se devem comparar com os outros Mas com o melhor que você pode ser Aprende que esse tempo é muito tempo Para se tornar a pessoa que quer ser E que o tempo é curto Aprende que o tempo é muito tempo Aprende que não importa onde já chegou Ou não tem personalidade Pois não importa o quanto delicado e frágil seja É uma situação Sempre existe pelo menos dois lados Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer E muito tempo as consequências Aprende que a paciência requer muita prática Descobre que em algumas vezes A pessoa que você espera que o chute quando você cai É uma das poucas que te ajudam a levantar Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve E o que com elas aprendeu do que com muitos aniversários você se lembrou Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supõe Aprende que nunca, nunca se deve dizer a uma criança Que sonhos são bobagens Como as coisas são tão humildes E seria uma tragédia se elas acreditassem nisso Aprende que o quanto você está com raiva Tem o direito de estar com raiva Mas isto não te dá o direito de ser cruel Descobre que só com alguém não o ama Na forma que você quer que eu ame Não significa que esse alguém não o ama com tudo que possa Pois existem pessoas que nos amam Mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém Algumas vezes você tem que perdoar a si mesmo Aprende que com a mesma severidade como em Júlio Você será em algum momento Condenado Descobre que não importa nem quantos pedaços do seu coração foi partido O mundo não para para que você o possede Aprende que o livro não é algo que possa voltar Portanto, plantem o seu jardim e decolam a sua alma Ao invés de esperar que alguém lhe traga flores Aí você percebe que realmente pode suportar Que realmente é forte E que pode ir muito mais forte Depois de pensar que não pode mais Nossas dúvidas são traidoras E nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar Se não fosse o medo de tentar O Ian Shakespeare Senhoras, público, queridos da Fundação Cardinismo O meu bom dia especial a todos vocês Esta não é a primeira vez Que a Cientidal Companhia Teatro e Dança Arte Libro Venha este local Mas com certeza Hoje é um dos dias mais especiais Por isso que nos convencemos diretamente com vocês Os facilitadores Desta querida instituição Eu sou o Meneceu Edivan Silva Esta, Leidiane Barbosa E este Coniel Costa Silva Hoje nós representamos A nossa instituição amada e querida A Cientidal Foi bom apresentar para vocês O texto em versos e prosas Atribuído ao Ian Shakespeare Ou Meneceu E é a partir dele que iniciamos A nossa conversa de hoje O texto em versos e prosas